E aí pessoal do Globo, eu sou a Heliane e esse é o Heli na Cozinha, seja bem vindo ao meu canal. E hoje nós vamos preparar uma receita super prática, rápida e saborosa. Sabe aquele pacote de pão de fome que você tem na joadeira? Esse pode se transformar em muitas coisas. Então vem comigo para mais uma receita. Lembrando que todos os ingredientes da sua receita estão na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.